Música Nesta terça-feira, 18 de setembro, acontece a distribuição de cestas de alimentos provenientes do assentamento Milton Santos, aqui no Centro de Vivências da Exalc. Música Bom, o projeto de cestas orgânicas aqui no Exalc começou no ano passado, em agosto, pelo Grupo Cajam, que é o Grupo de Comercialização Justa e Cultura Alimentar. A nossa ideia, a princípio, é partir de uma demanda do assentamento Milton Santos, que a gente tem o nosso principal contato enquanto grupo de extensão. Lá, os agricultores são organizados numa cooperativa e, nos últimos anos, devido aos cortes e algumas políticas públicas que fomentavam a distribuição dos alimentos, os próprios agricultores começaram a se organizar na cooperativa e criaram, então, as cestas. Com isso, a gente trouxe a ideia de trazer essas cestas para Exalc, tanto no sentido de colaborar com esses agricultores, apoiá-los enquanto grupo de comercialização e também para que as pessoas do Exalc tomem consciência da questão, tanto de assentamentos, de produtos orgânicos. Então, foi também um projeto de sensibilização da comunidade exalciana. Pedidos de cestas, assim, cada grupo que o Milton Santos atende tem um ritmo diferente. O nosso, por ser um projeto dos estudantes que tocam, ele é quinzenal. Então, em uma semana, a gente faz a entrega e o fechamento e balanço, uma coisa mais interna do grupo, e aí, a cada 15 dias, a gente abre o pedido para as pessoas pedirem quantas delas cestas elas querem. Aí, quando fecha o pedido, a gente volta no assentamento e aí, com o número de cestas, que a gente fecha o que vai vir de alimento. Então, a gente nem quem pede sabe o que de fato vem. É sempre uma surpresa contando com a variação do ano. A senhora tem costume de consumir produtos orgânicos? Eu procuro consumir. Pena que a gente, né, assim, o preço ainda não é muito favorável, mas sempre que eu tenho oportunidade, né, eu tento consumir. Comecei a consumir produtos orgânicos aqui com a cesta e agora eu compro aqui na cesta e de um outro sítio. E o que você achou dos produtos dessa cesta? Bom, ótimo. Eu acho que tinha que ter mais, com mais frequência, não somente uma vez a cada 15 dias, porque é muito bom você poder comprar produtos de produtores locais, favorecer o crescimento local, é ótimo. Gabriela, estudante de mestrado da Exalc, explica como e onde são feitos pedidos de cestas de alimentos. Então, o site a gente manda no e-mail da USP interna, e aí é um link que a gente abre toda semana e também pelo Facebook do Cajã. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?